Aí está, deixa eu virar para a câmera aqui ver, bom é, baixar um pouquinho aqui, este é o micro-onda que está sendo transplantado, certo gente? Só estou usando só a carcaça desse e usando os elementos que estavam no outro perfeito, né? Só não as chavinhas que eu troquei, porque o defeito um no outro é justamente a micro-chave, né? Beleza? Obrigado a você que está comigo, um grande abraço, um beijo, um abraço, amanhã eu estou aqui novamente, tá? Estou novamente aqui com a nossa assistência técnica na NR Ferramentas LPD, ó, esse aqui vai ser mais difícil de eu colocar, um buraco, um, aí eu vou ter que usar um alicatinho, né? Ou então uma colinha nele para poder colocar, beleza? Beleza, irmãozão? É nóis, falou irmão? Alô, manozão? Com os meus vizinhos, né? Estou muito feliz, estou aqui cinco meses, não é? Estou chapado de trabalho, gente, eu estou, sabe? Aquele jeito mesmo, nunca esperei que, nunca esperava, né? Que fosse ser tão vitorioso o nosso sucesso aqui na, na nossa região. Hoje é sabadão, tá todo mundo passeando, mas vocês podem ver que ainda chega cliente, cliente que vem buscar, é, ela é doméstica, tá, máquina que está pronto, né? Então, vem até domingo, né, gente? Se vocês verem que tem bastante esfreguês, vem até domingo, porque no domingo são pessoas que trabalham durante a semana, trabalham durante a semana, e não, deixa eu ver aqui, não tem esses fios aqui, meu pai, que bagunça, hein? Vamos ver aqui, bom, deixa eu me ver aqui, agora vamos ligar os fios, não é? O Megatron, vamos ligar aqui, agora vamos colocar o cabo, né? O cabo da energia, deixa eu ver, o cabo da energia, aqui, vamos colocar ele, tem um cachezinho aqui desse lado, né? Ó, tem um cachezinho que tem que encaixar pra, para o cabo não puxar, né? Puxar o fio lá de dentro, tu tem que encaixar bem encaixadinho, certo? Beleza? Assim estamos conectando, vamos conectar aqui, ó, o bimetálico, vamos conectar aqui o fusível, peraí, né? Aqui é a caixa difusível, tá certo? E vamos embora, deixa eu ver aqui, agora vamos colocar a placa, certo? E aí vamos testar, foi rápido, né gente? Não demora muito não, não é? Deus é maior, ó, vamos pôr os conectores, não tem erro, os conectores praticamente é o mais fácil, porque não tem como errar, ele tudo tem o seu tamanhozinho certo, certo? Vai fazer um barulho pra lá, rapaz. Demora aí pra lá com essas motos, meu pai. Ó, beleza? Vamos conectar o tronfo e vamos testar. Beleza? Esse micro-ondas já está vendido, gente, eu já vendi ele, tá? A pessoa trouxe um aí, ó, vou até mostrar na câmera, na câmera dá pra me mostrar depois. Deixa eu fechar.